Fala galera do YouTube, beleza? Márcio trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, o Frank vai testar vários carros aqui do GTA E vamos tentar passar o percurso de Aélice É isso aí, o percurso cheio de catavento gigante Vamos ver quem vai conseguir chegar até o final Qual vai ser o Frank campeão E qual vai ser o veículo que vai conseguir passar também galera Coloca aí no comentário pra quem é sua torcida Vamos ver quem vai levar melhor 3, 2, 1, GO! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Beleza, galera. Como vocês viram aí, tivemos vários campeões. O primeiro Frank com ônibus penitenciário. O segundo Frank com carro da polícia. O terceiro Frank com o Fuscão Vermelho. O quarto Frank com o Mini Cooper. E o último Frank com o Fuscão Vermelho. E o último Frank com o carrinho de golfe, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like para ajudar a gente. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui. Fui.